Falar sobre o método RAM, desenvolvido pelo professor Dr. Farley Lerzi, é um grandioso, já que ele conseguiu mudar todos os parâmetros responsáveis pela construção de toda a harmonia, seja ela tradicional ou funcional. É, sem sombra de dúvida, uma gigante descoberta para o mundo da música. Parabéns, professor! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma